Música Em breve, o Lui vai ser incendiado uma chama por dentro por causa de um assol que vai entrar na vida dele. O mais incrível na Sol é que ela é uma mulher real. Ela não é uma personagem fictícia. Ela é uma mulher que você vai olhar e vai falar assim Nossa, ela é igual a minha tia, ela é igual a minha vizinha, ela é igual a minha mãe. Nossa, a Sol, ela tem os mesmos problemas que não sei quem. Você vai identificar a Sol em algum cantinho da sua vida. Isso é muito interessante, porque é uma mulher muito pé no chão. Eu só quero dizer o seguinte, não é uma coisa, seu homem? Será que vale aquele amor que foi do passado? Será que vale a pena se libertar, sair de um relacionamento que está dando certo, que é feliz, que é bem sucedido há 20 anos, para arriscar voltar no amor que foi o amor do passado? Aí assista, vai na fé, dia 16 de janeiro, na sua telinha. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada. É uma novela mosaico, ela não tem um universo, ela tem vários universos. Esses universos ajudam a falar de assuntos da contemporaneidade. Então, justiça é um assunto, privilégio, meritocracia é um assunto. Como a nossa percepção sobre vários temas mudou ao longo das gerações. Então, a gente tem uma família multiracional ali no coração da novela. Como é que, sei lá, assédio, por exemplo, é visto por uma menina de 20 anos, uma mulher de 40, uma mulher de 60. Ai, meu Deus, minha mulher é linda demais. Novela da Rosânia, eu já estava super com vontade de trabalhar com ela, achava uma mulher incrível. A partir do momento que o Paulinho Silvestrini me convidou para a novela e falou que era uma mulher que não queria ser mãe, que é uma coisa que eu sempre tive vontade de entender, porque eu fui mãe muito nova, então eu não conseguia muito entender que mulher é essa que não quer ser mãe. A coisa de ter uma relação um pouco esquisita com a mãe e com o pai dela, e isso lá na frente a gente vai viver algumas emoções que eu acho que também me chamam muito a atenção. O fato de ter um marido que quer tirar um ano sabático. O meu marido tinha acabado de tirar um ano sabático. Assim, foram coincidências que me fizeram olhar para esse projeto de um jeito especial. Eu acho que o que mais me instigou foi, na verdade, a novela em si. O Paulinho era um cara que eu nunca tinha trabalhado, o Paulo Silvestrini. A Rosane Svartman é uma autora que todos os amigos falam vai na fé, porque ela é muito boa, o texto dela é muito bom. E realmente, Fabiola fez bom sucesso com ela. Enfim, mas não só, Fabiola, muita gente já tinha me falado isso. E eu já comprovei, assim, realmente é um texto muito legal, é fácil de falar, é uma linha de raciocínio fácil de pegar também. E ela não deixa esse vilão em paz. É um cara que gira em muitos núcleos, é um cara que inferniza muita gente ao mesmo tempo. É uma personagem muito bonita, muito delicada, uma personagem muito sensível, é um retrato da nossa sociedade, uma mulher que vive uma relação abusiva. E ela colocou de uma forma que isso acontece dentro de uma classe média alta, né? E que muitas vezes, quando você tem um abuso dentro de uma relação, você sempre faz a correlação com uma classe baixa, né? Ou classe média. Isso não, acontece em todas as classes. O Rafa é um personagem super complexo, é um personagem que está passando por uma depressão, que, enfim, é uma realidade muito triste, mas muito contemporânea, que afeta muita gente no mundo, né? O mal do século XXI. Essas são as ilumináticas, Eve Furacão, Erika Tornado. O que eu posso adiantar de Erika é que ela será uma backing vocal, ex-backing vocal, muito fofoqueira, má e muito sexy. Ai, vocês vão amar, odiá-la, eu acho. Paternidade, como é que está a criançada? Está ótima. Estão dormindo agora, provavelmente. Fizeram um ano, né? Fizeram um ano agora. E o seu? O meu vai fazer... O meu fez ontem dois anos e cinco meses. Porra, parabéns. O fato da Rosane ter um texto tão contemporâneo, tão ligado nas questões atuais da nossa sociedade, me fez aceitar. E esse título, pra mim, é quase um mantra. Eu venho repetindo o título da novela, vai na fé, vai na fé, vamos na fé, porque eu sou um cara de muita fé. Eu não consigo viver sem fé, principalmente no país e no mundo que a gente vive. Olha aqui. Aqui pra mim. Tem o seu personagem lúdico, que vai contra, enfim, contra toda essa coisa, né? É o celular, é esse mundo de muito consumo. O personagem é totalmente o avesso disso. É um personagem holístico, que faz curas holísticas. Lindo! Olha pra mim, é lindo! Lindo! É, ele é um cara metódico, assim, né? Então tem essa coisa de... Ah, eu vou... Estou ali apaixonado por uma pessoa, eu vou insistir, eu vou até o final, vou estudar sobre como aquela pessoa é, o que ela faz. E assim, eu acho que vão surgir coisas bem inusitadas do Otávio, né? Talvez a gente ache que ele vai pra um lugar, de repente ele vai pro outro, mas aí a gente vai deixar aí pro público descobrir. Eu tô muito ansiosa pra fazer a Giga, porque a construção dela tá sendo muito incrível. Tudo que a gente gravou até agora, a Giga é uma malinha, mas é uma malinha que dá pra gente entender, assim, por conta da vivência dela. É uma menina muito inteligente também, fashionista, influenciadora digital, e... É isso. Eu tenho certeza que vocês vão amar muito a Giga. Amar o de ar. Um bolsista, cotista da faculdade CAIS, que é uma faculdade de elite da nossa novela. Então, realmente é uma responsa muito grande, né? Um adolescente entrando na vida adulta, negro, numa universidade de elite. Então, coisas do cotidiano realmente vão puxar bastante. E logo de cara acontece muita coisa com o Yuri. Agradecer aqui a mamãe, Vilma, que é a grande produtora dessa bagaça. Mamãe, te amo. Um beijo pra Vitinho, meu braço direito, que compõe essas músicas maravilhosas. Quem é Vitinho, gente? Um cara muito vibrante, um cara da arte, do movimento, de cultura de periferia. Muito inteligente, muito rápido, muito criativo. Eu digo que é desses personagens que faz a história andar pra frente. Nós somos um time muito afinado, nós acordamos e concordamos com tudo que a gente faz. Então, é por isso que vocês verão no ar a unidade que a nossa novela tem, né? Eu quero trazer uma mensagem de esperança, de fé, mas também de empatia, de afeto pelo próximo. Assim, eu acho que a gente pode começar esse ano de 2023. Meus amores, isso aqui é um pedacinho do que vem pra vocês. We Lovers, vai na fé. Muito obrigado. Seu best-treino, obrigado pela sua oportunidade, sou corajoso. Nós vamos lá. Não!